O rei é o maioba, pensa em cantar! Maioba é o rei, o rei é o maioba Padre Deus, o sato tuba, pingara, pingaba Do boi de matraca, o primeiro é o maioba Todo mundo! Maioba é o rei, o rei é o maioba Maioba é o rei, o rei é o maioba Padre Deus, o sato tuba, pingara, pingaba Dos boi de matraca, o primeiro é o maioba Padre Deus, o sato tuba, pingara, pingaba Dos boi de matraca, o primeiro é o maioba Maioba é o rei, o rei é o maioba Maioba é o rei, o rei é o maioba Padre Deus, o sato tuba, pingaba, pingaba Do boi de matraca, o primeiro é o maioba Vai de dança o sacubap, darabidobas, do bom de batom, 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 batom. Agora entra o fazendeiro triste, desesperado porque eu mataram o seu boi. Ai meu Deus, mataram o meu boi. O que aconteceu com o meu boi? Mataram o meu boi. Já sei, vou contratar um pajé. O meu maracá tem uma estrela que alumeia o morro inteiro. O meu maracá tem uma estrela que alumeia o morro inteiro. Pensa atenção, Maranhão, é morro no pandeirão. No morro do peruzente começou a brincadeira cantando pra sofrer. Peruga foi feliz! Pensa atenção, Maranhão, é morro no pandeirão. No morro do peruzente começou a brincadeira cantando pra sofrer. Pensa atenção, Maranhão, é morro no pandeirão. No morro do peruzente começou a brincadeira cantando pra sofrer. Pensa atenção, Maranhão, é morro no pandeirão. Vem o boi bonitinho! Vem o boi bonitinho! Pensa atenção, Maranhão, é morro no pandeirão.